No último vídeo, vocês acompanharam nossa subida sinistra da Serra de Ibiapaba e conheceram as tristes histórias do mirante da ladeira de Ibiapina. Seguindo viagem, hoje vamos até a pousada Sítio do Alemão, do lado do Parque Nacional de Ubajara. Sítio do Alemão Sítio do Alemão Caramba, é na selva? Temos companhia. Olha isso aqui, gente. Um chalazinho. Tem frigobar, aqui tem um banheiro. Chuveiro quente, água quente. E aqui tem mais um quarto, enorme. Mas o mais legal é isso aqui. Olha esse visual. Tá do ladinho do Parque Nacional. O seu Weber te convidou a gente pra vir pra cá e era pra dormir no carro. E daí agora ele convidou a gente pra dormir no chalé. E eu acho que a gente vai aceitar, né? Claro, né? Pra ficar em meio à natureza, né? E olha a vista que tem lá, ó. Lá sim, vocês não vão conseguir ver. Também nublado. Mas tem toda a vista ali, coisa mais linda. Gente, vocês sabem que a gente já viajou bastante, né? A gente já viu diversos tipos de pousadas, hotéis. Mas a gente nunca tinha visto nada igual a pousada Sítio do Alemão, aqui do seu Herbert. Já tinha visto alguma coisa assim, Du? Não. Totalmente diferente. E o Sítio do Alemão é porque o seu Herbert nasceu na Alemanha. Ele é alemão mesmo. Ele vive aqui no Sítio, já deu, de 1985. Já vai fazer 36 anos. É casado com uma cearense. Uma brasileira. É, brasileira, cearense. E aí começou a trabalhar com agricultura. E depois resolveu expandir os negócios aí pro segmento do turismo, né? Já que ele tem o Parque Nacional de... O Bajar, aqui do ladinho. E aí, Laila, gostou da nossa casa de hoje? Ela tá adorando. Ela adora uma casinha assim, né? Eu só não gostei. E aí vai o seu Herbert, agora acendendo as luzes aqui no caminho do chalé. Na selva. Na sua pequena selva. Que mata é essa, seu Herbert? Qual o nome da mata? É, faz parte da mata atlântica. É mata atlântica já? Olha só. Mais a morte da mata atlântica. Mas a maioria já só é mata secundária. Mata secundária, né? E aqui tem mangueira, né? Na Ásia. Sim. Muitas da queira também. Aham. Ah, é só uma mangueira. Mindoso. Tem manga. E a Laila tá faceira, que ela adora um lugar assim. Adora amar. Adora. Né, Laila? Mais um pouquinho, tu já tá seguindo o seu Herbert aí todo dia. Chegou a hora da janta. Uma fome, gente. Meu Deus do céu. E aí, o seu Herbert indicou pra gente uma pizzaria aqui de um amigo dele. Uau. Olha só que capricho, ó. Linda mesmo, hein? R$25,00 essa pizza, a gente ainda vem no refrigerante. No refrigerante. Show de bola. Vamos jantar agora. Estamos nos Alpes Cearenses. Tá 20 graus, bem friozinho. Uma neblina ali fora. Ah, não dá pra ver, tá tudo escuro. Mas, olha, eu não imaginava que era assim, friozinho aqui no Ceará. Curtiu o frio no Ceará, quem diria? É verdade. Bom dia, gente. O rosto é inchado de quem acabou de acordar agora. Era amassada. Bom dia. Olha isso. Moletom no Ceará. Exagerada. Tá querendo passar frio já. Ficou uma semana no Nordeste, já quer passar frio. Saudade de usar um moletomzinho. Vamos usar um moletomzinho é gostoso, né? Ainda mais esse aqui, ó. Da viagem, porque eu preciso. Hum, tá fechando. Olha, gente. Tudo que a gente pediu tá aqui, ó. Pãozinho de batata caseiro, tá? Aqui, ó, mamão, banana, ovo. Daí tem geleia, suco de cajá, café. E a gente aqui tomando café, olha só. A neblina foi descendo. Fechou de neblina. Doji tá aí, ó, comendo uma mãozinha. E o Laila, já tomou um café da manhã, amor? É? Meu Deus, gente. Que coisa gostosa da mãe. Quer mais? Quer comer mais? O que que tá acontecendo aí, Laila? A Laila tá demarcando o território pra ela saber como é que ela faz pra voltar, né? Sim, nós estamos seguindo aqui o seu Ebert. Dentro da propriedade dele aqui tem um mirante. E a gente tá indo lá ver. Mirante da Serra de Ibiapaba. E é dentro da mata. Caiu uma árvore aí essa semana. Não, França, tem mais um galo embaixo? Eu achei que ela ia pular. A Laila passa mais fácil. Ai, ai, ai. Ai, meus 20 anos. Olha o cupimzinho. Que enorme. Nossa senhora. As nuvens estão bem baixas. Tá um pouquinho acima da nossa cabeça, hein? Mas tá dando pra ver a vista. Muito bem. Muito legal. Depois de conhecer o mirante, fomos com seu Ebert ao centro de Ubajara. Ele precisava arrumar o liquidificador. E nós aproveitamos para dar uma volta na cidade. Música 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 Ah, isso é... Bom, vamos lá. Bom, nós voltamos aqui no Mirante, para, claro, para contemplar essa beleza aqui, porque o lugar é lindo, né? Mas também para tentar voar de drone, mas infelizmente não rolou. Ou se rolou, foi poucas imagens. Mas a gente não vai desistir. Quem sabe amanhã ainda dê certo. Não vai desistir, né, Edu? O tempo está muito fechado, daí... A imagem não fica boa. A imagem não fica boa, mas vamos ver. Agora tem que colocá-la no computador e ver como é que ficou. Essas foram as imagens. Em virtude da alta umidade, a câmera do drone embaçava a cada voo. E não foi possível fazer aquela imagem nítida que o local merece. No próximo episódio, vamos conhecer um pouco mais da linda região de Ubajara e Tianguá. E aí E aí E aí E aí